Você acha que quando uma pessoa contrata um seguro de vida e comete suicídio ou dirige bêbado e morre, o beneficiário tem direito a cobertura paga pela seguradora? Os ministros do STJ discutiram esse assunto e é o que você confere agora na reportagem de Vanderlei Baldez. Quem faz um seguro de vida está pensando em dar mais segurança para quem, na eventualidade de morte, vai ser beneficiado com o valor da indenização que deverá ser pago pela seguradora. Bom, pelo menos é o que se espera depois de arcar durante anos com o pagamento do seguro. Mas os casos que têm chegado aos tribunais demonstram que, na prática, não é bem assim que acontece. As ações variam desde o não pagamento ao segurado vítima de lesão cirúrgica acidental que resultou em morte, passando por acidente de carro até a prática de suicídio. Neste último caso, um dos mais polêmicos, já julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, um segurado de Minas Gerais, obteve o direito de receber indenização depois que sua companheira cometeu suicídio. Os problemas começaram quando a seguradora disse que não ia pagar. Isso porque, de acordo com o Código Civil de 2002, o beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência do contrato. Mas, segundo este advogado, a interpretação dos tribunais tem sido em outra direção. No caso de suicídio, dentro dos dois primeiros anos de vigência da apólice, segundo as normas de ordem pública e segundo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cabe à seguradora, pelo princípio da inversão do ônus da prova, cabe a ela levar aos autos prova suficiente para demonstrar que o suicídio foi, então, premeditado. Não é automática a exclusão do pagamento da indenização se o suicídio se der no prazo de vigência dos dois primeiros anos da apólice. O autor da ação vai receber uma indenização de R$ 200 mil, mais o valor do auxílio funeral, tudo corrigido pelo IGPM desde a data da apólice, mais juros de 1% ao mês contados do dia da citação da seguradora. A decisão foi do relator Massami Ueda. Ele disse que, na vigência do Código Civil de 1916, somente mediante a comprovação de que o suicídio foi premeditado, que deveria ser comprovado pela seguradora, a indenização poderia ser negada. Mas hoje, duas súmulas, uma do STF e outra do STJ, pacificaram o tema. A do Supremo diz que, salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado, no período contratual de carência, não afasta o pagamento do seguro. E a do STJ diz que o seguro de vida cobre o suicídio não premeditado. Mas no caso de morte, não tem como ele receber, então ele já indica na apólice de seguros quem seria o beneficiário. Pode ser qualquer um, pode ser o cônjuge, o viúvo, os filhos. Então, nesse caso, ele vai receber sim. O STJ diz que ele tem direito de receber a indenização da apólice e as outras coberturas. Vítima de um acidente durante o horário de trabalho, a Dom Miran não conseguiu até hoje a indenização devida pela seguradora. Ele diz que o valor da mensalidade era descontado mensalmente de seu contra-cheque. Mas quando precisou do dinheiro... Há uns cinco anos já, quase, né? E até agora em nada. E a situação minha está muito difícil, entendeu? E como eu estava trabalhando antes, eu tinha condições de manter a casa, manter a família, mas agora não. Eu estou encostado pelo INSS e o salário já é pouco e não está dando para nada. O acidente que o deixou com uma séria lesão no pé ocorreu em 2006. Mas só em 2009, ele obteve o laudo médico atestando sua incapacidade parcial para o trabalho. Qualquer coisa de serviço que eu faço, já tenho problemas já pela saúde, né? Eu já estou passando por ela. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande, entendeu? Agora eu vou trabalhar, eu tenho, mas a outra coisa que já impede é a doença aqui que eu tenho. O escritório que cuida do processo de Adomirã atende a muitos casos semelhantes. E na maioria deles, mesmo pagando o seguro, o segurado acaba tendo que brigar na justiça para comprovar que tem o direito à indenização. Eles costumam alegar que faltam alguns documentos, alegar que a pólice diz até um determinado valor, enquanto a pólice é clara em dizer que indenização por danos materiais, ou danos morais, ou invalidez é no valor de tal e não até tal valor. Então, eles alegam muito essas questões. Quando a gente vai junto à pólice e comprova nos autos que houve invalidez, comprovado pelo laudo do IML, houve nexo causal do acidente, a gente consegue na justiça a totalidade do seguro. O presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros no Distrito Federal alerta que é preciso ficar atento aos termos do contrato antes de assiná-lo. Segundo ele, essa é a principal forma de evitar dores de cabeça no futuro. As pessoas são induzidas a adquirir produtos que nem sabem o que é. Ele vai assinando as vias do contrato e lá tem uma via, que talvez seja um contrato de seguros que ele não sabe o que cobre. As informações necessárias que fazem parte de uma pólice de seguros, o seu estado de saúde, altura, a sua vida de um modo geral, social de um modo geral, não é respondida. E lá, talvez, aquela pessoa inescrupulosa por interesses financeiros momentâneos preenche com letras totalmente diferentes daquela assinatura. Bem claro que a pessoa que preencheu aquele questionário não é a mesma. E o que vem a acontecer? A companhia vai negar o sinistro, caso ele necessite, ou a família possa saber da existência desse contrato de seguros. Então, e o que eu vejo diante disso daí? Um contrato bem feito evita dor de cabeça, evita humilhações, constrangimentos, numa liquidação, numa regulação de sinistro. Legenda Adriana Zanotto